Música Demos tudo a minha fé Vou subir a minha pé Pra fazer a violação Vou pedir a padroeira Duma prece verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Pra ver paz pra o meu mar Música Nossa Senhora da Peia Minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar Mas tem bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz pra o meu mar Demonstrando a minha fé Vou subir a minha pé Pra fazer a violação Vou pedir a padroeira Venha, venha Numa prece verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz pra o meu mar Trazer paz pra o meu mar Venha, venha Aplausos 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 Aplausos